Muita gente tem me perguntado qual seria a melhor cidade da Rússia para viajar, para viver financeiramente falando para aquela pessoa que tem possibilidade e para aquela pessoa que não tem possibilidades financeiras Pois é, bem aqui pessoal, meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras aqui na Rússia Hoje vamos falar sobre um tema que tem sido muito, muito requisitado aqui no canal As pessoas têm deixado sempre no comentário perguntando qual seria a melhor cidade da Rússia para viver financeiramente falando E é exatamente sobre isso que vamos falar Hoje eu decidi fazer um vídeo totalmente diferente Como podem ver, o verão chegou, já estamos no verão, já não há o que se utilizar Muitos casacos, boi de roupas Chegou aquele momento em que poderemos ver umas meninazinhas andarem de roupas curtas nas ruas de Moscou E fiquem ligados até o final do vídeo e let's go! E aí pessoal, estamos de volta aqui ao vídeo Estou a tentar fazer um vídeo totalmente diferente Estou mesmo na rua A câmera está bem distante de mim Estou a utilizar o zoom máximo A câmera está bem distante de mim Estou a utilizar aqui o microfone Para vocês conseguirem me ouvir bem Para não ser muito estranho assim Porque as pessoas passam olhando toda hora Não me importo muito, mas também não me sinto bem De olho que olham demais Então coloquei a câmera distantíssima Que eles nem devem estar a dar conta que tem uma câmera Só vão pensar que estou maluco Estou a falar sozinho Mas é isso aí pessoal Sejam todos bem-vindos de volta aqui no vídeo Como falei antes Hoje vamos falar sobre cidades da Rússia Em que cidade da Rússia viver Qual seria a melhor cidade financeiramente falando Para quem tem possibilidades financeiras E para quem não tem possibilidades financeiras Mas antes de começarmos a falar exatamente sobre isso Pessoal poxa Ouvem só esse beat Muito beat Ouvem só esse beat Vamos só curtir esse beat por um segundo Produção Produção Porra pessoal Esse é muito beat E é isso aí pessoal Então Para começar Eu gostaria de começar Dizendo Que vocês todos devem saber Que a Rússia é um país muito grande Muito grande mesmo E tem muitas cidades Tem inúmeras cidades Eu nem sei quantas cidades tem em Rússia Nem sei São muitas Então Cada cidade tem a sua cultura Cada cidade tem aquilo que lhe torna especial Assim como em qualquer outro país Normalmente a capital tende a ser mais cara E sim Eu vivo em Moscou E Moscou foi uma das cidades mais cara da Rússia Não é a única Também tem São Peter São Perudos É aí onde muita gente comete o erro Analisa comigo Você é uma pessoa que eu tenho Os países que sustentariam aqui na Rússia Não tem muitas possibilidades Como é que muita gente comete o erro? Pelo fato de Em cidades pequenas Onde o custo de vida Não é muito caro A dificuldade Ou a possibilidade de você encontrar um emprego É totalmente É muito difícil É muito difícil você Que vai para Kazan Cidades como Kazan Kazan, Samara Cidades distantes Ok? Astrakhan Cidades distantes É muito difícil Você ainda mais sendo estudante estrangeiro Encontrar emprego para trabalhar Porque tem essa de muita gente que está estudando Por exemplo Eu estudo e trabalho ao mesmo tempo aqui em Moscou Então tem muita gente estudando E trabalhando ao mesmo tempo E se torna independente E não tem que dar trabalho Ou não tem que dificultar mais a vida dos seus pais Que ficaram lá no seu país Porque, velho Em cidades como Moscou Vão do custo de vida É caro Sim, é caro Mas a possibilidade de você encontrar emprego É mais Tipo, é menos reduzida Assim É fácil Não digo que é fácil Não vou dizer fácil Mas Há mais possibilidade de você encontrar emprego Aqui em Moscou Ando aqui em Moscou Do que estar em cidades como Astrakhan Kazan Samara Essas outras cidades lá Posso falar Cidades no cu do boi Lá Daquelas distantes Então O que eu estou a tentar dizer é o seguinte Para aquela pessoa que não tem possibilidades Eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil No princípio Não vai ser fácil É claro também Que não é só chegar e encontrar emprego logo Não Não é assim que funciona Mas Para aquelas pessoas Que tem dificuldades Não tem muitas possibilidades E Possivelmente Os seus pais Vão Lhe sustentar Aqui na Rússia Eu aconselharia mesmo A vir para cidades como Moscou Para poder se tornar independente Né E Porque aqui Há possibilidade De encontrar emprego Não pode dizer que é fácil Encontrar emprego aqui Não é fácil Não é fácil Não é assim tão fácil Não é assim tão fácil Como sair na rua E encontrar pessoas brancas É difícil Como sair na rua E encontrar pessoas negras Aqui ainda em Moscou Então Não é fácil Mas A possibilidade De você encontrar emprego Aqui em Moscou É muito alta Do que Em outras cidades Então Você pode vir Os seus pais Não vão precisar Te enviar dinheiro Por exemplo Dinheiro enviado De Angola para aqui Não é nada Não é nada É mais fácil Utilizar o próprio dinheiro Que você faz aqui Para gastar aqui Ou é mais fácil Enviar dinheiro daqui Da Rússia Para Angola Porque receber dinheiro Isso é o que muita gente Acaba Errando Ou acaba Nesse caso Não pensam nisso Não pensam nesses pontos Porque Se for uma pessoa Que não tem muitas possibilidades E vai para cidades Como casar E tudo mais É mesmo para a sua família Te sustentar Até o final Dos teus estudos Até o final Dos teus estudos Do princípio ao fim Até para você Ao decorrer da tua vida Enconheceste uma mulher Até para sair Com essa mulher Tua família Que vai ter que Te enviar dinheiro Para sair com os amigos Tua família Que vai ter que Te enviar dinheiro Não estou a dizer Que lá Você não pode Encontrar emprego Podes Mas é muito difícil Estamos em uma cidade Desenvolvida Como Rússia Aqui você pode Encontrar emprego Em qualquer idioma Seja lá Qual for o idioma Que você fala Aqui você consegue Encontrar emprego Se você fala Ainda muitos mais idiomas Acabou O mercado de trabalhos Se torna mais amplo Para você Que fala muitos idiomas Consegue trabalhar Em português Consegue trabalhar Em inglês Em espanhol Em francês Tem trabalho Não estou a dizer Que os trabalhos daqui São bem fiches São aqueles trabalhos Tipo de Bem um rasgo Alguma coisa assim Não Mas tem alguma coisa Que você pode fazer Há pessoas trabalhando No KFC Há pessoas trabalhando Como atendentes Então Há possibilidade sim De encontrar emprego Aqui Agora vamos supor Que você seja Aquela pessoa Que tem possibilidades Tem dinheiro Os teus familiares Têm como te sustentar Sustentar os teus estudos Aqui na Rússia Eu te diria Vai mesmo Naquelas cidades Lá No cu do boi Lá vai ser rico Você já tens possibilidade E lá o custo de vida Já não é muito caro Lá vai ter uma vida De rei Lá vai ter uma vida De rei Agora você Que não tem Muitas possibilidades Eu aconselho mesmo A vir para cidades Como Moscou Eu aconselharia A vir para cidades Como Moscou Não vai ser fácil Vai ser uma luta Vai te tornar independente Vais aprender A lutar com a vida A lutar Para conseguir alguma coisa E quando você conseguir A satisfação Será maior ainda Simplesmente pelo facto De saberes que Não estás a dar muito trabalho Nos seus pais Nos seus familiares Seja lá qual for o país Que vão estar A te mandar dinheiro Eles não terão Que te mandar dinheiro Para te sustentar aqui Porque aqui mesmo é caro É caro mesmo Para caralho Então Vocês viram O vídeo passado Onde o seu corte de cabelo Que eu fiz Estava em torno de Em Kwanza Em Kwanza Estava em torno De 20 mil Kwanza E em dólar Estamos a falar Em 20 euros 20 dólares Então Aqui é caro Então Resumindo E concluindo Qual cidade da Rússia Qual cidade da Rússia Escolher Quando está a se aplicar Para a Bolsa De acordo As suas possibilidades Para você Toda e qualquer cidade Da Rússia É boa Simplesmente Você tem que ver As suas possibilidades Financeiramente falando Se você Tiver possibilidade Financeira Pode ir para cidades Distantes Porque lá Você se ter dinheiro E pronto Lá o custo de vida É baixo Não tanto Mas é baixo Vai ser um rei lá Vai ser uma vida de rei Sua família Te enviando dinheiro Não vai precisar Gastar muito Vai ter uma vida boa Vai conseguir alugar Um bom apartamento Pagando em torno De 15 a 20 mil rublos 200 euros Por mês Um bom apartamento Vai poder comer bem Ir em restaurantes Sair com amigos Mulheres E tudo mais Agora Para você Que não tem Muita possibilidade A tua família Não teria como Te sustentar Financeiramente Vem a parceria Como Moscou Vai ser difícil No princípio Repito Vai ser difícil No princípio Até você se acostumar Com o país As pessoas O estilo de vida Ainda vais passar Mesmo mal Vai ser difícil Mas Mas Ao decorrer do tempo Eu tenho certeza Que vais conseguir A tua independência Financeira Isso é dos teus pais Não terão que te sustentar Vais conseguir Se encontrar Um emprego Seja lá Qual for o idioma Que você fala Nem que for Para trabalhar No case Ou em algum lugar E sei lá onde Mas vais conseguir Se encontrar Um emprego E vais conseguir Estudar Não é fácil Estudar e trabalhar Ao mesmo tempo É para fortes É mesmo para fortes Gordos Rabudos mesmo Aqueles gajos rabudos Com bunda grande Já Não é fácil Estudar E trabalhar Ao mesmo tempo Mas se muitas pessoas Conseguem Você consegue também Então é basicamente Isso pessoal Eu vou fazer um vídeo Acho que hoje Agora mesmo Vou só terminar Vou começar outro Onde eu vou falar Sobre As possibilidades De encontrar Emprego aqui Na Rússia E Moscou Que tipos de trabalho Tem O salário Que você pode ganhar E trabalhos A distância Ou presenciais No office Então acho Que vou fazer Esse vídeo Mesmo agora Porque acho Que vai ser Melhor ainda Em postar Essa E depois Postar também O vídeo Sobre os empregos Ou a possibilidade De empregos Aqui na Rússia Então isso é pessoal É o vídeo de hoje Eu queria falar Simplesmente A respeito disso Porque tem sido Muito pedido Um dos comentários Ou Uma das Dos pedidos Poxa Até estou perdido Não sei como falar Então é isso aí pessoal É simplesmente Então é isso aí pessoal É basicamente isso Simplesmente Eu realmente queria falar A respeito disso Porque pronto É uma coisa Que tem sido pedida Nos comentários Tenho comentado Sempre a respeito disso Espero que tenha ajudado Você Espero que tenha tirado As vossas dúvidas Se chegar Se chegar este dia aqui Não esqueça De deixar um like No canal Se inscrever no canal Dar aquela força Partilhar o vídeo Aqui com os seus amigos Conhecidos Que também talvez Estejam interessados Em saber Um pouquinho mais A respeito da vida Aqui na Rússia E para terminar E para terminarmos Pessoal Temos que terminar Com esse som Começamos com aquela música Tem que terminar Com aquela música Vamos embora Mete o som Tá filipado Tá filipado Tá filipado Tá filipado Tá filipado Tá filipado Osado sempre Com essa minha tropa Gênera Forro também Angola Não te disse Que tamo na Europa Porque sabe Escuto que Que tá em Angola Oh Quem me viu Me vê O Adugan Quem me viu Me vê O Bodega Che Quem me viu Me vê O Adugan Che Quem me viu Me vê O General Che General Che Pum Pum Pá na na Pá na na Tô maluco Vão mostrar Mocu Tô maluco Vão mostrar Mocu Tô maluco Tô maluco Vão mostrar Vão mostrar Mocu Tô maluco Tô maluco Tô maluco